Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Critica Brasil. Eu sou aqui em Santarém e aqui falando a verdade doa a quem doer. Hoje vamos falar sobre o verdadeiro pai do kit gay. Antes do vídeo, dê o seu gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva nesse canal. Pois bem, senhores, o kit gay na verdade veio de mente perversa, veio de uma mente doentia, de três mentes na realidade. Silas Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta, que se juntaram depois a Jair Messias Bolsonaro para espalhar a ideia de que o governo estava divulgando nas escolas o tal do kit gay, que nunca teve esse nome e que nunca foi distribuído em canto nenhum pelo Ministério da Educação. O que eles fizeram foi mentir para a população para ganhar votos, gerar revolta na família e conseguir estar como estão no segundo turno. É preciso a gente entender primeiro quem foi o escritor deste livro. Não se chama kit gay. O nome do livro, do livreto, que Bolsonaro levou para o Jornal Nacional, acusando o governo de ter distribuído para as crianças e querer distribuir, é mentiroso. Na verdade, esse livro chama-se Aparelho Sexual e Companhia. E não é de escritor brasileiro. Nunca foi feito pelo Brasil. E aqui no Brasil, quem editou o livro foi a editora Companhia de Letras. Nunca o MEC. Então veja, o livro tem um autor, aliás, uma autora. É da autora Helene Brüller. Ela escreveu o livro para a comunidade francesa e para adolescentes. O livro está falando não só da questão homossexual, mas da questão da violência. Inclusive, tem no livro, diz que denúncia sobre também a questão da pedofilia. Então é bom que a gente entenda isso, que a escritora é francesa, o livro é vendido em todo o mundo, mais de um milhão e meio desses exemplares já foram vendidos. O livro foi ofertado para o governo para servir de questão de orientação. Só que o governo federal, em 2011, vetou o livro. E nem o tal desse projeto foi para frente também. O projeto, na verdade, era o seguinte. Como fazer que a população não violente os homossexuais? Como fazer com que a população tenha menos preconceito e não orientar a criança? E este livreto, propriamente dito, o Aparelho Sexual e Companhia, nunca fez parte desse compêndio de orientação. Nunca. Nunca foi distribuído pelo MEC. Na verdade, alguns exemplares, salvo engano, 29 exemplares, foram colocados nas bibliotecas do Brasil, porque todos os livros novos são colocados em biblioteca. Apenas 29 desses livros foram distribuídos por essa editora, a Companhia de Letras, estão na biblioteca. Mas nunca, jamais, foram distribuídos para crianças. E, inclusive, o Bolsonaro falou que foi criança de 6 anos. É mentira. O livro jamais foi distribuído pelo MEC e eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o link onde está que o MEC fala exatamente que esse livro nunca foi usado. Então, para que a gente entenda, o livro foi escrito por Helene Brüller, o nome do livro é Aparelho Sexual e Companhia, a editora que publicou é a editora Companhia de Letras, e o livro só ficou famoso, na verdade, porque um site da chamada site Nova Escola, que pertence à editora Abril, foi que publicou o livro dentro desse site. E a Nova Escola, na verdade, não pertence ao governo. A Nova Escola pertence à editora Abril, do qual Paulo Guedes faz, é membro da área educacional. Essa mentira, ela alardeou tanto que a família se revoltou. E talvez por isso, Bolsonaro conseguiu muitos adeptos. Mas a palavra kit gay e toda essa orientação dizendo que o livro estava sendo distribuído, é mentira e foi feita exatamente para burlar a democracia. Silas Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta e Bolsonaro mentiram para a população. Eles, na verdade, foram os criadores desse chamado kit gay, que nunca existiu. Esse livro pode ser vendido em qualquer parte da livraria. O nome do livro, de novo, Aparelho Sexual e Companhia, da editora Companhia de Letras, e jamais foi utilizado pelo governo. Essa é a verdade, doa a quem doer. Os idealizadores foram esses. Tchau.